. Elias, Marco Rica, e Missat, Ana Cecília Costa, são recebidos no campo de refugiados no Brasil. Em Órfãos da Terra, reprodução, nesta terça-feira, a Globo estreia sua nova novela das 18 horas. Órfãos da Terra, é escrita por Thelma Guedes e Duca Rachid, com direção artística de Gustavo Fernandes. A história traz como pano de fundo a vida dos refugiados sírios, moradores do Brasil. Inicialmente a trama se passará entre 2015 e 2016, e posteriormente terá um salto de três anos. Após a primeira noite de amor, o navio está prestes a ancorar no porto de Santos e Laila, Júlia da Lávia, ainda está na cabine de Jamil, Renato Góes. A moça desperta e veste-se o mais depressa que pode e despede-se do amado. Ele então, anota seu número de celular e o endereço e telefone da casa do amigo onde ficará hospedado. E marcam assim um novo encontro. Capítulos de Órfãos da Terra irão ao ar no Globo Play antes da TV, entenda Laila sai correndo e acaba encontrando sua mãe, que a estava procurando enfurecida. Missa de Ana Cecília Costa, suspeitando que Laila teria passado a noite com o rapaz, arranca das... Mãos da moça o papel dado por Jamil, contendo seu número e joga ao mar. Não há tempo para questionamentos, brigas ou discussão, eles precisam desembarcar, pois Elias, Marco Rica, já espera pelas duas. A chegada em Santos, Elias, Nissa e Laila dão entrada no pedido de refúgio. Como a família não tem o endereço de Rania, Eliane Giardini, nem lugar para se hospedar, são... Apresentados ao Padre Zorã, Angelo Coimbra, que está por ali assistindo alguns refugiados que chegaram clandestinamente. Eles então são acolhidos temporariamente por uma central de ajuda a refugiados, localizada na zona central de São Paulo, dirigida pelo próprio padre. Lá, a família conhece o advogado Rogério Pessoa, Luciano Salles, e a médica, doutora. Letícia Monteiro, Paula Burlamacchi, outros voluntários. Além disso, travam contato com outros refugiados, como também médico Sírio Faruco Murad, Eduardo Mousseri, a professora conglesa Mari Pacho, Eli Ferreira, e o músico haitiano Jean-Baptiste, Blaise Mousiper. Rania se enche de emoção ao reencontrar com sua prima, Missa de família. Rania se enche de emoção ao reencontrar com sua comandosa, maisuters. Obrigado. Obrigado.